É... é físico, mágico, é... healer e tanque. Não, peraí, como que é que vocês fazem? É, é 4. É tanque, healer, mágico e físico. Ah tá, naqueles negócios. É, nas roles. Nas roles, tá. Ah tá. É porque eu tô pensando aqui na formação de pare, na formação de pare. No bônus. É, no bônus é... No bônus da pare é sim. No bônus da pare é sim. Pra cada uma role diferente que você tem, você ganha um bônus. Você ganha 1% a mais dos seus atributos. No bônus da pare. No bônus da pare. No bônus da pare. O que que o Edge meudou? Não, é aquele negócio de bater no... Eu acho que o Edge não meudou nada ainda. É. Meudou? Tem gíngua de salsa joe. Tá boa. Eu achei estranho, Ed, no meio do nada É que eu lembro que eu acho que eu coloquei